Pra eu te escutar Não tem pra que dizer uma palavra O teu silêncio, a tua voz não cala não Barulho é o tempo todo aqui Pra eu saber Que a tua pele me atravessa a alma Eu nem preciso que você se deixe aqui Te vejo até na solidão Te vejo, te sinto, te cheiro Até num grão de areia E o mundo revela o teu rosto Em todo lugar Eu tento esquecer o teu beijo Até de brincadeira Mas minha boca insiste A tua boca é o meu lugar E quer saber Acho que cê sentiu a mesma coisa Que não é possível Que alguém tão sabido Não veja que isso é o mais puro amor E não amor Bobo que a gente assiste na novela Amor que é labirinto a gente cria E finge não saber sair Te vejo, te vejo, te sinto, te cheiro Até num grão de areia E o mundo revela o teu rosto Em todo lugar Eu tento esquecer o teu beijo Eu tento esquecer o teu beijo Até de brincadeira Mas minha boca insiste A tua boca é o meu lugar Pra eu te escutar Não tem pra que dizer uma palavra O teu silêncio A tua voz não cala, não Barulho o tempo todo aqui Pra eu saber Que a tua pele me atravessa a alma Eu nem preciso que você se deixe aqui Te vejo até na solidão Te vejo, te sinto, te cheiro Até num grão de areia E o mundo revela o teu rosto Em todo lugar Eu tento esquecer o teu beijo Até de brincadeira Mas minha boca insiste A tua boca é o meu lugar Te vejo, te sinto, te cheiro Até num grão de areia E o mundo revela o teu rosto Em todo lugar Eu tento esquecer o teu beijo Até de brincadeira Mas minha boca insiste A tua boca é o meu lugar Já a tua boca immer Eu tento esquecer o teu beijo Até de brincadeira E a tua boca é o meu lugar Eu tento esquecer o teu beijo Obrigado.